Já adiante, bora explorar? O destino de hoje é Guarapari no Espírito Santo, bora lá? Perrengue chique de viagem que fala, paguei 10 reais nessa batata pra vir murchar Absurdo Agora são 10 pras duas e a gente parou no McDonald's pra comer Eu não como carne, então meu hambúrguer é sem carne Triste a vida Hora de tirar as tralhas do carro O medo de ficar preso nesse elevador nunca foi tão real Mano cheio de mala E vamos lá, né? Aqui tem a sala, mas eu vou deixar a vista pra mostrar depois Vou mostrar os quartos agora Aqui tem o banheiro Aí aqui tem o quarto Cama de casal Aí aqui tem o outro quarto com duas comas Tem o guarda-roupa E aqui É a suíte De casal E aqui tem o banheiro também, ó E tem essa varandinha Que tem a mesma vista de lá E eu vou mostrar pra vocês Olha essa vista Agora vamos dar uma voltinha pelo centro Aproveitar o pôr do sol Que tá lindíssimo, gente Viemos comer esse pastel Que é de 15 centímetros O olho em toda a minha mão E ele foi 10 reais O meu é de camarão com catupiry E aí Tchau, tchau. A gente parou pra comer no restaurante do Gaúcho e os valores deu esse daqui. Meu prato deu R$12,28. Nossa viagem, a gente não pretende fazer passeio de barco, mas pra quem tem interesse, olha aqui o valor, gente, R$50,00 por pessoa, tá valendo super a pena e sai aqui da Praia das Castanheiras. Agora nós vamos na Bananas, coisa de um estilo de pessoa. Essas coisas acontecem comigo, né? Tem que ir no meio, cara. De dúvida, ó ontem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E qualquer drink aqui é R$10. Se inscreva no canal. 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 E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixe o like, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais.